Em nosso sistema caipira, um dos equipamentos mais importantes é o ninho. Como falamos no vídeo anterior, um ninho fabricado é muito caro. Muitos produtores não têm condição de comprar. Então, por isso, recebi tanta mensagem durante a semana que resolvi fazer outro vídeo específico somente de ninhos alternativo. Uma excelente opção para você, pequeno produtor, que não tem dinheiro para investir, está economizando o máximo e pode fazer com muita eficiência. Vou mostrar para vocês aqui vários modelos diferentes de ninho e falar para vocês o que eu acho de cada um. Então, vem comigo, assiste o vídeo todo para vocês verem todos os modelos e entenderem melhor sobre eles. Não esqueça já de mandar esse vídeo para todo mundo, no grupo de WhatsApp, para os amigos, familiares, pois assim o YouTube entende que o meu conteúdo, o nosso conteúdo é relevante. E aí a gente chega em mais pessoas. Já dá seu joinha aí também e depois deixa aqui nos comentários o que você achou dos ninhos e qual ninho você mais gostou. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero me apresentar. Olá, o meu nome é Anthony, sou fundador do projeto Guargo Familiar do Brasil e hoje estou aqui para te ajudar a aumentar a sua renda. Curta, compartilhe esse vídeo e ative as notificações para receber mais conteúdo igual a este. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para fazer parte da nossa comunidade. Eu gosto muito desse sistema, esse sistema de balde. Por quê? Porque é um sistema barato que vai trazer eficiência para você. Você vai conseguir construir ele com pouco dinheiro e vai conseguir ter muita eficiência. Pode ver que os baldes já são utilizados, foram utilizados em outras coisas antes, mas eles conseguiram adaptar esses baldes para poder fazer o ninho das poedeiras. Você pode fazer um suporte igual a esse, do mesmo modelo que está aí. Se você não vai colocá-los encostados na parede, você pode apenas, no lugar das laterais, colocar dois pilar pequeno, dois caibos ali segurando essa armação e armar os baldes ali no meio. Muito importante fazer esse corte na tampa, que já já eu vou mostrar outro modelo e ter a foto desse corte. Muito importante fazer esse corte aí para segurar a serragem, para segurar a maravalha ali dentro, ou ao tipo de cama que você vai pôr, para que ela não caia e que o ovo também não caia. O legal também poderia ser, é colocar ela um pouquinho inclinada para trás, aí fica perfeito. Eu gosto muito desse sistema, eu acho muito eficiente, eu acho barato de construção e recomendo que vocês façam. Eu vou mostrar vários modelos e quero que vocês coloquem nos comentários quais os tipos que vocês estão gostando mais. Aqui nessa foto já tem um pouquinho diferente, é semelhante à da foto anterior, só que nesse já tem um cavalete montado, aí você pode, seguindo essas características, montar o seu cavalete, você pode utilizar madeira que você tem aí na sua propriedade, não precisa comprar nada, pode ver se você consegue ganhar os baldes, fazer esse cavalete, para você colocar aí os baldes e fazer o seu ninho. Com esse ninho, você ganhar as madeiras, ou se você já tiver as madeiras na propriedade, e ganhar os baldes, vai ficar super barato. Um conjunto de ninho hoje, fabricado, já fabricado pronto, de uma indústria, ele é super caro. Você vai pagar em torno de R$ 1.500, dependendo do modelo, os mais simples, R$ 1.500, R$ 1.800, R$ 1.400, depende da marca, depende da localidade, e ainda tem o frete. Você construindo assim, você vai economizar muito dinheiro, principalmente você, produtor, pequeno produtor que está começando agora, e precisa economizar. Lembrando que esse tipo de ninho, eu recomendo vocês tomarem cuidado apenas com os baldes, se ele foi utilizado para produtos químicos, aí não pode. Mas se for um balde assim, limpo, que você limpou bem, que não foi utilizado com produto tóxico antes, você pode utilizar de uma maneira muito boa. E aí, nesse daí, ele não tem a tampa cortada, a própria aquela madeira pequena que está ali na frente, que está segurando a cama. Você pode fazer bem adaptado esse sistema, colocar bem rente ali, para que não caia a cama para fora, e aí ele vai funcionar perfeitamente. O balde quadrado também funciona bem, e eu quis mostrar essa foto também, para vocês verem como que ele está fazendo o corte, aonde que ele está cortando, deixando ali uns 10 centímetros, mais ou menos, ali na tampa, para poder segurar somente a cama. Lembrando que você pode passar cola aí nessa tampa, e colar ela para quando a ave passar ali, para que ela não escape, para que ela não abra sozinha, ou qualquer coisa assim. Lembrando que aonde você fizer o corte, pega uma lixinha, e lixa bem lixado, para não cortar a ave, para não machucar a ave, de maneira nenhuma. E lembrando também, muito importante, é o dimensionamento por ave nesses ninhos. Nesses ninhos que eu mostrei até aqui agora, feitos de balde, você pode utilizar aí uma média de 4, no máximo 5 aves, para cada ninho desse. Será suficiente, e vai te atender bem, vai conseguir fazer esse ninho seu aí, na sua granja, de uma forma alternativa, eficiente e barato. É isso que você precisa, de várias opções que contemplam, que contemplam o seu sistema, que alcance o seu dinheiro que você tem para começar, porque para começar é muito difícil. Então, se você consegue otimizar os custos agora, você consegue ter mais sucesso. E depois, lá na frente, se você quer trocar, se você quer buscar uma alternativa mais moderna, e aí você faz o investimento. Mas o importante agora, é você economizar, e começar de uma forma eficiente e barato. Esse modelo eu já gosto muito, ele é um modelo muito bom e eficiente. Essa é uma caixa daquela de verduras, uma caixa menor, uma caixa um pouco menor, do que a tradicional. E o que eles fizeram aí? Cortaram o lado dela, deixaram uns 10 centímetros embaixo, justamente para não cair a cama ali dela, e montaram em cima de um cavalete, que está aí encostado na parede. Você pode utilizar um cavalete assim, ou pode montar uma armação, igual foi utilizado lá, para aquele de balde. Você pode fazer igual. Eu gosto muito desse sistema, se você não encontrar essa caixa menor, você pode trabalhar com a caixa grande, e cortar ela no meio. Aí você faz dois ninhos dela, e na ponta ali, onde você cortou, lixa primeiro, para não ficar nada ali, que vai machucar a ave, e depois coloca uma madeirinha na frente, e aí você, com uma caixa grande, você faz dois ninhos. e funciona também com muita eficiência. Lá no meu Instagram, eu tenho um vídeo desse tipo de ninho, que um produtor me mandou, que ele utilizou a caixa grande, para fazer apenas um ninho. Pode dar uma olhada lá também. Mas assim, nesse sistema, eu gosto muito, e recomendo, se você quiser fazer aí na sua granja. Esse ninho, ele é feito de bombona, ou um galão, como você está vendo aí na figura. Você pode facilmente fabricar ele. A única coisa que eu recomendo, para fazer, é não deixar ele muito alto, igual está aí, nesse daí. A frente dele, pode fazer mais baixo, deixar no máximo, uns 10 centímetros, apenas aí, para você colocar a cama, e a cama não sai fora. Porque se deixar muito alto, que impede, cria uma dificuldade, para a ave poder, estar entrando aí dentro dele. Funciona muito bem, pode montar em cima de cavaletes, fazer um cavalete aí. E esse tipo de material, você consegue até comprar aí, muito barato, ou até ganhar aí também, na sua região. Depende do lugar que você for, você consegue esse tipo de material, gratuito. E agora, eu vou mostrar para vocês, um outro super especial. agora, esse modelo é sensacional, muito eficiente, com coleta, para o lado de fora. Eu adorei, a criatividade, de quem construiu, esse vinho alternativo. Feito com um material, aí, muito barato, conseguiu fazer, com extremena eficiência, um vinho, que atende, todas as necessidades, das aves, mas também as necessidades do produtor, porque eles fizeram uma caixa, de embutido, dentro da bombona. E essa caixa, o madeirite vai reto, até o final da bombona. Fizeram a caixa, igual vocês estão vendo aqui, na figura, e aí o ovo, quando a galinha colocar o ovo, ele vai correr para frente, e vai ficar ali seguro, ali na frente. As galinhas não vão quebrar, as galinhas não vão bicar, ficou excelente a ideia, muito eficiente, muita criatividade, para construir isso, e ficou muito barato. Eu tenho certeza, que vocês conseguem fazer, um tipo de ninho criativo, assim, aí na granja de vocês. Esse modelo, também é extraordinário, feito de bambona, menores, com coleta, para o lado de fora. Com coleta, que quando a galinha, botar o ovo, o ovo vai correr, diretamente, para o reservatório, que tem ali na frente. Já vou mostrar para vocês, como é que fica o reservatório. Já vou mostrar a foto, para vocês, mas é importante, vocês lembrar, que tanto esse ninho, quanto o interior, o anterior, o importante, é você fazer a cama, com um produto, com um tipo de material, mais liso, que o ovo consegue rolar, com mais facilidade. Nesse caso específico, e no caso anterior, está sendo usado, a grama sintética, que é muito utilizada, em ninhos coletivos. Então, é esse tipo de ninho, que você vai colher o ovo, ali naquele reservatório, que o ovo precisa rolar, a gente não coloca maravalha, a gente coloca, ou aqueles tapetes, emborrachado, ou a grama sintética, igual está aí nessa foto, e na foto anterior. E agora, eu vou mostrar para vocês, como que fica aí, armazenado o ovo. Eles adaptaram, a tampa aí, no suporte lateral, e com isso, a tampa levanta. Então, quando o ovo rolar, aí para frente, ele vai ficar fechadinho, ali, esperando você vir, abrir essa tampa, e colher os ovos. Eu gostei muito, dessa opção, para falar para vocês, porque é muito eficiente, evita de sujar os ovos, evita das aves, bicar os ovos, e é uma opção, muito eficiente, e muito barata, e muito fácil, de ser construída. Eu quis trazer esse vídeo, aqui para vocês hoje, achei de extrema importância, porque a gente tem muitos amigos aí, nossos seguidores, começando na avicultura, com pouco recurso. Esse vídeo, é de extrema importância, para a gente mostrar, para todos vocês, que mesmo com pouco dinheiro, vocês conseguem começar, a sua produção, e conseguem lucrar, e de uma forma eficiente, basta utilizar, a imaginação, a criatividade, e construir, uns projetos alternativos. Se vocês, querem modelos, de outros, equipamentos, alternativos, deixem aqui, nos comentários, o que vocês querem, que eu possa trazer, um vídeo específico, para vocês. E gostaria também, cada um de vocês, que colocasse nos comentários, o que vocês acharam, desses modelos de ninho. E não se esqueça, de dar aquele joinha, no vídeo, pois estou aqui, tentando ajudar vocês. Compartilhe esse vídeo, para muitas pessoas, coloque nos grupos, mande para os seus amigos, pois assim, o YouTube, ele vê a interação, de vocês, com a gente, e ele compartilhe, o nosso vídeo, com mais pessoas. E assim, a gente consegue, levar o conhecimento, para um número maior, de pessoas, e conseguimos mudar, a vida de cada um, na agricultura familiar. Lembrando, todos vocês, que a agricultura familiar, é um excelente caminho, para você, construir, uma vida melhor. E a gente está aqui, para apoiar, todos vocês. Eu espero vocês, no próximo vídeo, na segunda-feira, e fique com Deus, uma boa semana, para vocês, um bom final de semana. Obrigado a todos, por acompanhar, o nosso conteúdo. E não se esqueça, de se inscrever, no nosso canal, curtir e compartilhar, pois assim, você nos ajuda, até assim, chegar a mais pessoas. Deixe suas dúvidas, e sugestões, nos comentários.